Hi people, meu nome é Nathalie e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês as cartas que eu recebi em maio, junho e julho de 2022. Em maio eu recebi 6 cartas, em junho eu recebi 3 cartas e em julho eu recebi também 3 cartas. Lembrando que se você gostar desse vídeo não esquece de ter curtido, se inscrever aqui no canal e visitar o blog natchip.com e seguir nas redes sociais do blog, que é Facebook, Twitter e Instagram, arroba natchipblog. Lembrando que se você é meu correspondente e não quer ver as suas cartas nesse tipo de vídeo, é só me avisar que eu não mostro mais, tá bom? E vamos ao vídeo. A primeira carta é essa aqui da Tiffany Kung dos Estados Unidos e ela mandou uma carta de 4 folhas. Ela me mandou também essa amostra de washi tape. Me mandou esse adesivo aqui também que é meio transparente, que não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele tem umas gurias. Não tem umas gurias, bom, vocês devem estar rindo nesse momento, umas gurias. Ai, ai. Ele mandou esses adesivos lindos de flor, eu amei. E me mandou vários adesivinhos pequeninhos. E me mandou uma folhinha de post-it. Também da Tiffany eu recebi esse cartão postal. Eu recebi esse cartão postal da minha correspondente rélita da Guiana Francesa. A próxima carta é da Dandara de Minas Gerais. E a carta dela literalmente veio num saquinho. Ela plastificou toda a carta dela antes de ser lá pra poder enviar pra mim. Ela mandou uma carta de 3 folhas. E dentro desse envelopinho veio umas washi tape muito lindas de planeta. Elas tem brilho. Olha só. E estrela. Eu amo estrela, vocês sabem. E me mandou algumas duas que eu achei muito bonito. Eu amo essas coisas de céu. Eu não sei se sempre fui meio obcecada pelo céu em si, sabe? A próxima carta é da Milena de São Paulo. Ela tem um canal aqui no YouTube, é o Coisas Milenares. Eu vou deixar linkado pra vocês aqui em cima e na descrição pra vocês conferirem o canal dela. A carta dela também veio num saquinho. Ela me mandou uma carta de uma folha. Me mandou esse cartão postal do Rio, que eu achei muito bonito. E dentro desse saquinho, ela me mandou várias coisinhas. Ela me mandou alguns post-its desses aqui. Nossa, eu amo esse tipo de desenho, assim, de comidinha. E refri e tudo que for fast-food. Eu acho muito bonito o desenho. Mandou esse aqui também, é post-it. Esse aqui é uma folha de bloquinho. Outra folha de bloquinho. Mais folhinha. Olha só que bonito. Isso aqui tem um ursinho. Ah! E dentro desse saquinho, ela mandou alguns adesivos. A próxima carta é da Hélice, da Guiana Francesa. E olha esse selo, que bonito. E ela me mandou um cartão de flor muito, muito bonito. Eu amei. A próxima carta é da Rachel, dos Estados Unidos. E olha só essa galinha braba que ela botou com uma faca. Não, eu achei tão bonito e engraçado. Ela me mandou uma carta de quatro folhas. Me mandou uma mail, o tag e uma resposta para as perguntas que eu tinha feito pra ela. E dentro desse envelopinho, ela me mandou essa folha do Hilakuma. E me mandou vários adesivos. E me mandou vários adesivos. Ela me mandou algumas folhinhas de Pikachu. E dentro desse envelopinho, ela me mandou várias folhinhas. E alguns adesivos de Pokémon. A próxima carta é da Mariana Loureiro, de Minas Gerais. A carta, ela vem nesse saquinho. Eu adorei esse adesivo que ela colou no saquinho, escrito Reutilize esse saco na resposta da sua carta. Ela me mandou uma carta de três folhas. E ela me mandou algumas fotinhos que ela imprimiu, que eu não vou mostrar aqui, por serem pessoais. Mas enfim, ela me mandou. A próxima carta é da Verônica, da Polônia. Ela me mandou uma carta com um desenho lindo de girassol. Deu uma folha. Ela tá aprendendo português. Na real, ela sabe falar português e ela me mandou essa frase, escrita em português. Deu uma música. Ela me mandou algumas frases em polonês. Que eu achei muito legal. Adoro colocar esse tipo de coisa no meu journal de Pampals. Ela me mandou isso aqui, que é um mapa muito legal. Ele abre e ela fez umas anotações, assim, de alguns pontos do mapa. Que eu achei muito, muito, muito legal mesmo. E dentro desse mini envelopinho, ela me mandou alguns adesivos. A próxima carta é da Julie, de São Paulo. A carta dela veio dentro de um saquinho. E ela me fez um flipbook lindíssimo do Estúdio Ghibli. Aqui tem o No Face. Aqui tem aquele outro personagem do filme da Shihiro, se eu não me engano. Aqui tem esses potinhos que eu acho tão bonitinho. E aqui atrás tem ele de novo. Nossa, muito lindo. E aqui em cima tem Sussu Ataris. Vocês conseguem ver? Ai, a moto. Enfim, retornando ao meu surto. Aqui tem Sussu Ataris. Vocês conseguem ver? Eu amo Sussu Ataris. Nossa, eles são lindos, perfeitos, maravilhosos. Aqui na capa também tem Sussu Ataris. Tão bonitos. Tá, acabei meu surto. Vou voltar a ser a pessoa adulta que eu devo ser. Pessoa adulta e séria que eu devo ser. O flipbook sem nada é assim. Nossa, muito lindo, muito lindo mesmo. Ela me mandou uma carta de quatro folhas. Nesse papel que tem uma pintura de aquarela, ela me mandou uma playlist. Ela me mandou uma tag com perguntas. Ela me mandou esse cartão postal lindo. E ela me mandou algumas folhinhas de S.T. Cactis. Eu amei esse Cactis, muito bonito. Essa aqui que é verde. E essa aqui de esquilo. Não sei, não sei que animal é esse. Mas enfim, muito bonitinho. E por último, mas não menos importante, a última carta é da Noelle. Eu sempre amo os envelopes que ela faz. Olha só, é tão bonito. E olha esse selo do post-crossing, que bonito. As cartelas são sempre outro nível, porque ela sempre faz um negócio muito bem elaborado. Eu me sinto no chinelo com as coisas que ela faz, que eu nunca consigo retribuir da forma que eu gostaria. A carta veio embalada nessa fitinha de renda. E a carta veio nesse envelope, que ela também botou uma frase, uma decoração. Ela me mandou uma carta de duas folhas. Me mandou as respostas da Mary Tag que eu fiz pra ela. Dentro desse envelopinho, vieram várias coisinhas. Adesivo. Os recortes muito bonitos de flor. Abacaxi. Esse aqui do globo. Mais flor. Nossa, muito bonito isso aqui. Muito vintage, muito, sei lá, perfeito. Essa tagzinha. Mais um papelzinho. Esse aqui de cardão postal, todo vintage também, perfeito. Tudo muito lindo, nossa. E dentro desse envelope, ela me mandou algumas fotos que são da cidade dela. Muito, muito, muito bonito. E dentro desse último envelope, que ela também decorou, Ela me mandou um caderninho lindo, que ela mesma decorou, fez, costurou. Olha só, é perfeito. Olha só, perfeito, perfeito. A folha é grossinha. E aqui na frente, ela desenhou o pequeno príncipe. E botou meu nome ali em cima. Muito, muito, muito obrigada. Eu amei. E por hoje é isso. Essas foram as cartas que eu recebi. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostar, sabe, não esquecer de curtir. E até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL